Tati, como deixar de seguir quem não me segue? Vem cá que a Tati explica! O Quai recentemente inovou nessa ferramenta. Ele melhorou muito. Antes a gente precisava ir lá no perfil da pessoa, precisava ver se ela estava seguindo ou não estava seguindo. Enfim, agora ficou muito simples. Tudo que você precisa fazer é ir no teu perfil, clicar lá em cima no número de pessoas que você está seguindo e vai abrir uma lista das pessoas que você segue. Daí, então, ao lado do nome de cada pessoa tem um ícone. Se nesse ícone estiver escrito mensagem, significa que ambos estão se seguindo, que você segue a pessoa e que a pessoa te segue. Se tiver uma mensagem escrito seguindo, significa que só você está seguindo aquela pessoa. Aí basta você clicar nos três pontinhos que tem ao lado e você vai clicar em deixar de seguir.